Música Brincar ajuda a despertar a criatividade e o desenvolvimento motor das crianças e os estímulos podem começar já na gestação. Mas com o avanço da tecnologia e a grande quantidade de conteúdos produzidos, o que vemos hoje são crianças e jovens cada vez mais presos à telinha do celular. Um estudo realizado por uma agência inglesa mostrou que apenas 27% do público infantil tem o costume de se divertir fora de casa, ao ar livre. A importância do brincar no desenvolvimento infantil é o tema do Alerj Debate de hoje e quem participa comigo é a pediatra doutora Letícia Duarte Vilela, neonatologista especializada em desenvolvimento infantil. Ela é presidente do Departamento de Desenvolvimento e Reabilitação da Sociedade de Pediatria do Rio e coordenadora do Ambulatório de Segmento de Recém-Nascidos de Risco do Instituto Fernandes Figueira. Também com a gente, o mestre em Educação e Sociedade pelo Instituto Universitário de Lisboa, em Portugal, Rafael Cruz, que integra o movimento Quintais Brincantes. Um projeto que você vai conhecer já já aqui no nosso programa, né Rafael? Rafael, obrigada pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos ao programa de hoje. Obrigado, obrigada Priscila. Obrigada Priscila. Doutora Letícia, vamos começar então a nossa conversa com a senhora, para a senhora falar um pouquinho da importância real, né, do desenvolvimento, no desenvolvimento da criança, né, a importância desse brincar livre, esse brincar espontâneo, né, que tem esses primeiros contatos, os primeiros estímulos, e como eu falei, já é desde a gestação que isso pode acontecer, né doutora? Sim, então Priscila, eu te agradeço por ter esse momento aqui tão importante, né, de falar sobre o brincar, e que para as crianças o brincar é muito sério, e é com o brincar que eles se desenvolvem, né, o brincar traz aí uma base para eles crescerem de forma saudável. Então, quando a gente fala assim do brincar livre, é aquela brincadeira que é iniciada pela criança, que a criança lidera, organiza as regras, né, a criança está ali num ambiente sem censura, um ambiente muito espontâneo, então quando a gente imagina assim um brincar livre, se a gente imaginar assim, por exemplo, uma pracinha, né, uma pracinha que tem uma estrutura de areia, vários brinquedos, várias crianças, então você vê que tem uma criança com um baldinho, né, enchendo o baldinho de areia, misturando com uma água, fazendo um montinho, né, as outras crianças brincando de pique-esconde, outras podem estar lendo com uma mãe, outras estão naquele trepa-trepa, no balanço, algumas podem estar num totó perto, ou num pingue-pongue, então você vê que a brincadeira está para crianças de várias idades, né, e no mundo do brincar, a criança percebe como é que é o mundo ao seu redor, a criança pode ter assim uma brincadeira de faz-de-conta e mostrar para o outro o que ela está percebendo daquele mundo também, né, então quando a gente fala da brincadeira livre, muito ela impacta no desenvolvimento da criança, né, então assim, quando a gente fala da brincadeira livre, a gente pensa no desenvolvimento como um todo, mas que a importância da visão para o desenvolvimento, e ela está aí explorando a sua visão, a importância da audição, e ela está percebendo a natureza, o outro falar, está desenvolvendo a linguagem, a forma de se comunicar, a questão da interação, sabe, além da questão da motricidade, que é muito importante, então o brincar, ele age em vários domínios do desenvolvimento infantil, né, então eu falei... Agora, doutora, é importante também a gente pontuar as diferenças desse brincar para cada etapa do desenvolvimento, por exemplo, o recém-nascido, um bebezinho de dois meses, seis meses, um ano, né, de acordo com essa cronologia, os estímulos, os diferentes tipos de brincadeiras, né, o impacto nesse estímulo, como a senhora falou, tanto na visão, na audição, é importante também ficar atento às diferentes, vamos dizer assim, níveis, né, de brincadeira para ajudar nesse desenvolvimento. Sim, Priscila, a gente acredita nisso, assim, eu tenho uma professora, doutora Tânia, que ela fala muito para a gente, assim, que o desenvolvimento infantil é como se fosse subir uma escada, e que um degrau, eu preciso daquele degrau para chegar no outro, né, e assim por diante, até a gente ter o nosso desenvolvimento, assim, como um todo. Então, quando a gente pensa, assim, nos primeiros mil dias, Priscila, assim, na preciosidade dos primeiros mil dias, que a gente começa lá na gestação, e alguns autores já falando que a gente pode começar um pouquinho antes da concepção mesmo, mas numa definição da concepção até dois aninhos. Então, desde a vida intrauterina, no segundo trimestre, o bebê está ouvindo, e o quanto é importante a fala daquela mãe, a fala daquele pai, do entorno, sabe, o quanto isso é importante para as conexões que estão se formando naquele bebê. O bebê na vida intrauterina, às vezes, você vê algumas imagens, ele brincando, segurando o cordão umbilical, juntando as mãozinhas, né, se movimentando ali. E eu gosto muito de falar, assim, o bebê quando nasce, assim, a preciosidade que é o brincar com os olhos. É muito importante a gente falar para as famílias, assim, que eu acho, e para a gente mesmo conversar, que o principal brinquedo de uma criança quando nasce, eu acredito que seja os olhos dos pais, né, é de graça, a gente não precisa de consumismo para brincar, né, os pais têm as suas memórias da infância e ensinam seus filhos a brincarem, e aí seus filhos vão ensinar os seus filhos, e aí a gente vai perpetuando esse brincar como uma base do desenvolvimento infantil. Então, como você falou, assim, em cada momento da vida, é uma forma de brincar, e a gente pode brincar a vida inteira, e é muito importante que a gente tenha uma dose do brincar por dia, essa dose do brincar deve estar nas prescrições, devem estar nas prescrições, sabe? Porque isso é muito importante para a criança. Então, no iniciozinho, você ter o seu bebê e olhar para o seu bebê, brincar de seguir o olhar para um lado, seguir o olhar para o outro, conversar, o bebê chora, você está ali para responder, isso já é uma interação, isso é uma forma de brincar naquela idade, né? Dali a pouco, a gente vai cantar, vai conversar, vai chamar, vai dar um livrinho para com dois, três meses colocar uma argolinha na mão e o bebê brincar muito com aquela argolinha, e aí ele vai te olhar, você vai dar o nome da argolinha. Então, são essas brincadeiras que a gente chama, em inglês é servile, return, mas a gente chama de oferecer e devolver, como se fosse um jogo de ping-pong, a cada momento que alguém te pede, você está ali para responder, né? Mas o bebê está ditando um pouquinho a brincadeira no dia a dia. Então, eu não sei se a gente fala nesse momento, mas, sim, em cada momento da vida tem uma forma de brincar. Eu falei desse iniciozinho, é uma brincadeira que é super linda, assim, aquela brincadeira de achou com seis meses, né? crianças do mundo inteiro, você bota... Normalmente, é o momento que elas riem, né? Que elas se divertem, né? Estão gargalhadas, né? Então, você está mostrando para a criança tanta coisa ali, você está mostrando que naquele momento a criança tem mais habilidades, o cérebro cresceu mais um pouquinho, então, a criança começa a perceber que o que sai da visão da criança retorna para ela. Então, a mãe que vai sair vai voltar, a criança vai para uma creche, mas alguém vai buscar, sabe? Você joga um brinquedinho no chão que saiu da visão dela, esse brinquedinho vai voltar. Além da troca com o outro, do contato visual, da interação, da formação de vínculos, então, o brincar é muito mágico, né? E a criança feliz aprende muito o mundo ao redor, né? Então, dependendo da faixa etária, aquela brincadeira ali traz muitas experiências para aquela criança. Você pode inventar na fase de faz de conta, por exemplo, com dois aninhos, que aqueles seus castelinhos de areia são edifícios. E isso... E para a imaginação, sabe? Então... É, com certeza. Rafael, a gente está falando aí, a doutora falou de estímulos, que a gente pode até dizer que são coisas simples, básicas, né? E quando a gente fala de simplicidade, a gente associa também a questão da natureza, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como que surgiu o Quintais Brincantes, né? Obviamente, falar da sua opinião em relação da importância, né? Desses estímulos no desenvolvimento infantil, mas contar de que forma os Quintais Brincantes vêm aí para ajudar dar ideias também, né? Nesse brincar livre, nesses estímulos para os pequenos. Obrigada mais uma vez, seja muito bem-vindo. Olá, obrigado, Priscila, pelo convite. Olá, doutora. Gratidão aí mesmo pelo espaço. O Movimento dos Quintais Brincantes surge em 2019, na reunião de um grupo de pessoas que estavam justamente falando sobre isso, brincar ao ar livre. Acho que uma percepção minha ainda é brincar livre ao ar livre. Porque, como a doutora falou, o brincar livre pode se dar também em ambientes fechados, eles podem estar livres, mas com o livre é esse brincar, pela limitação do espaço. Mas, pronto, voltando aqui para essa origem dos movimentos, em 2020, o Movimento dos Quintais Brincantes envolve novas parcerias, construindo essa forma de consolidar aquilo que é chamado de pedagogia quintaleira. E o movimento tem um crescimento em 2020 de forma digital em todo o país. E começa o entendimento em síntese que é a partir do diálogo e da conexão entre as pessoas que a transformação que nós queremos para as infâncias por meio do brincar em contato com a natureza se faz. Acho que o movimento tem diversas ações, se dedica a diferentes projetos. E quem faz parte, Rafael, dessa coletividade? São professores? São educadores? quem contribui para o desenvolvimento dessas práticas? Sobretudo, mães, mulheres, até curioso ser eu um homem que está falando agora, a propósito é no Rio de Janeiro que estamos e eu estou ligado ao movimento aqui no Rio, mas sobretudo, mulheres, pedagogas, mães, empreendedoras, artistas, professoras, produtoras culturais, pessoas que tocam ONGs, associações, como professoras de escolas públicas, pessoas que têm espaços, mães crecheiras, espaços coletivos do cuidado e do acompanhamento do desenvolvimento infantil. e é uma, são diferentes, é muito grande, são várias pessoas envolvidas e diferentes características, diferentes projetos, diferentes pessoas, diferentes idades, pessoas muito novas, pessoas já com uma experiência bem grande. E quais as práticas, desculpa, quais as práticas que vocês sugerem, né, para serem feitas com as crianças? Bom, que bom, que bom trouxe essa pergunta, essa prática, ela é muito discutida, porque a gente está falando para escolas, para espaço de desenvolvimento infantil, é um contexto de prática. Como a doutora falou, convive com os pais, com as famílias, no seio familiar, ou que contexto que essas crianças têm é de quintal ou de espaço para brincar ou de convívio. É na praça pública com a babá, com a cuidadora? Então, quando a gente fala de práticas, quais as práticas, quais as relações? Sobretudo, brincar, ele é uma linguagem que vai dialogar numa praça pública, numa floresta, num parque natural, numa sala de estar no quarto da criança. Mas, quando a gente fala de quintais, aí eu queria resgatar uma imagem da nossa cultura tradicional brasileira, dos povos tradicionais brasileiros e os ancestrais, mas, sobretudo, a cultura de terreiro, que o quintal representava, sobretudo, o terreiro. O primeiro quintal é a barra da saia da mãe. Então, a primeira prática é o perceber que um quintal pode sair da saia da mãe, passando pelo terreiro, pelo quintal do vizinho, pela mata, pela praia, até chegar na beira do rio ou onde quer que seja, porque não acerta-se. Então, a prática é explorar, é viver, é estar em conexão com a vida. Essa seria uma prática muito... Sintetizar aquilo que seria a pedagogia quintalheira, que é a prática da vivência, vivenciar e experienciar o contato, desenvolvendo, sobretudo, os sentidos. Porque cada quintal, cada projeto ligado, quero dizer, é difícil consolidar que há uma prática, porque cada projeto no Cerrado tem uma prática, um ritmo diferente, como os do Norte, por exemplo, que tem duas estações muito bem marcadas, como os do Sul, que a prática, ela consegue se desenvolver com outras características, com outro bioma, com outra relação direta com a natureza, com outras florações, com outras sementes, com outras pautas. São várias realidades, né, Rafael? Que se adaptam. a prática, eu fico assim com respeito de trazer uma... Não, com certeza, é adaptada a cada realidade. Sim. E aqui no Rio de Janeiro, vamos, né, já que a gente está aqui no Rio, vamos focar aqui no Rio, quais lugares que vocês estão atuando, quais bairros, né, que vocês estão conseguindo colocar em prática? É, nós... O projeto Brasil Quintaleiro, né, que é um projeto que está em execução, atualmente, ele consiste na impressão de mais de mil exemplares do livro dos Quintais Brincantes, faço aqui um jabalho, não está à venda, ele é de distribuição gratuita, um livro que é fruto de muitas mãos, né, e ele, uma das ações é a distribuição desses livros em 66 escolas periféricas pelo Brasil todo. No Brasil, no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, eu e minha parceira Bia Jabô, da Casa 38 Maitá, a gente atuou em quatro regiões, em quatro escolas específicas, né, então, a gente foi em Irajá, em Guadalupe, em Del Castilho e na Maré, porque partiu dessa CRE, dessa coordenação regional de educação, a coordenação dali, de levar essa prática, esse contexto, essa pedagogia quintalheira para o cotidiano das escolas ou dos espaços de desenvolvimento infantil dessas regiões que têm o menor IDH da cidade do Rio de Janeiro. Sim. E a pergunta era, como que a gente consegue inspirar as educadoras dessas regiões, desses espaços, a provocar brincares mais conectados com os ciclos da natureza? Observação dos fenômenos, materiais não estruturados, a percepção do seu território, a coleta de resíduos orgânicos, folhas, galhos, flores, até chegar à escola e, a partir dessa materialidade, conectar com tudo que a doutora falou anteriormente, criando relações, desenvolvendo uma outra cidade finíssima, com diferentes texturas, areia. Então, a expansão do território, chegar a essas comunidades, faz muito sentido, porque na Maré, aí, com isso me encerro, era muito sensível você perceber que haveria sombra no caminho da casa de alguém até a Edir, porque não é um ambiente arborizado. E aí a gente vai tocar, indiscutivelmente, o quanto a gente tem direito ao acesso à natureza. Acho que é um tema que a gente pode falar em breve, que vai direto com o que a doutora falou, que a gente precisa ter direito ao acesso. E quando os quintais brincantes, os movimentos quintais brincantes, resolvem chegar nesses territórios para atuar com o livro, brincar em contato com a natureza, a gente discute qual natureza estamos falando. E aí vamos abrir muito um debate para o direito ao acesso à natureza. E justamente por causa do desenvolvimento infantil, justamente porque o brincar, ele não é uma premissa das crianças, brincar em qualquer idade, por aí vai. E aí a gente também cai em outro problema, que acho que é um dos maiores desafios dessa geração, que é a tecnologia, a tela, os meios digitais, essa concorrência que a gente coloca na mão desses pequenos. Mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, porque a gente vai precisar fazer um intervalo bem rapidinho, um assunto super importante. Você que está acompanhando a gente, não sai daí não, a gente volta já já. Tchau. 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 Tchau.